A química entre nós, conta basicamente a história de um garoto focado na sua vida escolar e profissional Até conhecer uma linda garota chamada Grace, uma nova aluna que entra para o jornal da escola E logo no primeiro dia de ano letivo eles se apaixonam Agora o jovem vive uma experiência do seu primeiro amor e sente todo o seu mundo mudar